Arranca hoje a quarta edição do Encontro da Casa das Ciências. É um dos maiores eventos realizados em Portugal sobre a educação nas áreas científicas. Reúne mais de 800 professores que debatem temas como a matemática e as tecnologias de informação no ensino básico e secundário. O encontro decorre na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa até quarta-feira. Convidado, bom dia a Portugal, o professor José Gomes Ferreira, coordenador deste projeto Casas das Ciências. Sr. Professor, muito bom dia. Obrigada antes de mais ter vindo ao Bom Dia a Portugal. O que é que se pretende com estes encontros? Dar orientações concretas, dizia-me aqui até antes da entrevista, aos professores para a forma de atuar, de modo a motivar os alunos na sala de aula? O tema de hoje é a educação científica e o desenvolvimento económico. E, portanto, por um lado o que pretendemos é sensibilizar os professores e, através disso, sensibilizar a população, sensibilizar os estudantes e a população em geral, para a necessidade de ter uma formação científica mais sólida, para que os jovens amanhã possam contribuir para o desenvolvimento económico, para a sua própria felicidade, para o seu próprio contributo. O Encontro em Si é uma vasta operação de formação, onde os professores, por sua iniciativa e com inscrição que fazem individualmente, vêm procurar estratégias concretas de intervenção na sala de aula. O que o professor encontra nestes encontros é uma panóplia muito vasta, que ele pode escolher. Reparem, temos, como disse, à volta de 800 inscritos. Temos, cada professor vai fazer 26 horas de formação, mas temos em oferta mais de 3 mil horas de formação. Portanto, cada professor escolhe aquilo que lhe é mais, que mais lhe interessa, que mais lhe agrada, que lhe parece mais importante para as coisas. E sai uma linha de orientação mesmo concreta? O professor é que define a sua estratégia de sala de aula. O que nós procuramos oferecer são pistas que o professor vai desenvolver, com, num caso, com técnicas laboratoriais de sensibilização dos alunos. Noutro caso, com pistas de experimentação que os alunos vão poder desenvolver, ou trabalho de campo que os alunos vão poder desenvolver. Essas linhas de orientação são definidas também com base no objetivo último, ou um dos principais objetivos dos professores, que é o bom desempenho, o bom aproveitamento também dos alunos, imagino. Por exemplo, em matérias sensíveis de disciplinas complicadas, como, por exemplo, a matemática, que no básico e secundário os próprios resultados dos exames revelam que há ainda muitas dificuldades, dos encontros que têm tido, o que é que seria preciso mudar? Adaptações a nível do currículo, mais provas de aflição, mais exames? A nossa preocupação, e para não entrar no problema do desenho político, que não é o tema do Congresso... Não, só como professor. O que nós procuramos é propor aos professores, no caso, aos professores de matemática, estratégias de motivação dos alunos. Estratégias em que o ensino apareça mais interessante para o aluno, em que o aluno se sinta mais motivado. É, na sua opinião, isso que também falha? A matemática é um espaço onde isso, claramente, é muito importante. Sempre se assinala que as raparigas têm pior desempenho, menos motivação em matemática, e não é, seguramente, por serem menos capazes. É, seguramente, porque para muitas há uma barreira inicial, como também em algumas áreas da ciência, a começar pela informática, há uma barreira inicial que muitas raparigas não se dispõem a transpor. e, feita essa transposição... E essa barreira é uma barreira cultural? Psicológica. Não, não é cultural porque é universal, não é só uma situação que varia um pouco, mas não muito, de região do mundo para região do mundo. E, na prática, como é que se poderia tornar, então, a matemática mais apelativa, nomeadamente para as raparigas? Para cada grupo, em cada ambiente, o professor tem de desenvolver a sua estratégia. E, por isso, nós propomos aos professores um vasto conjunto de experiências pedagógicas com sucesso. E eu gostava de salientar o seguinte. Todo este empreendimento, todo este projeto, que tem agora o apoio da Fundação Belmiro da Zevedo, através do think tank, é do LOGA, mas é, essencialmente, um processo de partilha entre professores. O que nós temos, nesses três dias, aqui, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa... É, então, a partilha de experiências. É, são professores, quer do básico e secundário, quer do superior, que vêm apresentar as suas experiências pedagógicas e dizer aos seus colegas como é que elas tiveram um sucesso. O professor Ferreira Gomes, haveria muito a dizer. Encontro-te a quarta-feira. Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo ao Banco de Portugal. Então, demos aqui nota deste projeto Casa das Ciências, que termina na quarta-feira.